Estou no braço, meu mano, eu sou pardo, por isso eu só fumo marrom Nós não sai do tom, a pede nós tira no som Eu tô protegido com o pé estendido na bolsa da Louis Vuitton E som, bebiso de lavão Tava na rua servindo essa droga, vivendo que nem um garçom Mistura o crepe com o mucilão Fazer dinheiro eu sei que eu tenho dom Ela vem sendo vadia, já faz alguns dias, fechou minha calça de batom Esse fudido eu não sei quem são É que não dá pra andar com vacilão Para assistir o jeito que eu me bicho, meu gripe no estilo eu sou o mais fashion Só logo os peito e a raba no vídeo só pra pegar a minha reaction Minha beat é mais fashion, minha beat é mais fashion Minha nina tá comigo, se ela te dar um grito, o nego não se mexe Então me diz aí, tu vai matar o Mourinho Quem é que tá por você? Diamante o meu apê, joga tipo Mbappé Ela quer sentar pra ver Ela quer me dar prazer Ela quer me dar prazer Então me diz aí, tu vai matar o Mourinho Quem é que tá por você? Diamante o meu apê, joga tipo Mbappé Ela quer sentar pra ver Ela quer me dar prazer Ela quer me dar prazer Vem o meu Linho Vivi roubando meu green Toma meu, toma meu green Joyz em cima de mim Vem o meu Linho Vivi roubando meu green Toma meu, toma meu green Joyz em cima de mim Doze no braço, meu mano, eu sou pardo, por isso eu só fumo marrom Nós não segue o tom, pede e nós tira no som Eu tô protegido com o pente estendido na bolsa da Louis Vuitton Edição, me piso de lavão Tava na rua, servindo essa droga, vivendo que nem um garçom Estouro o crack com o mucilão Fazer dinheiro, sei que eu tenho dom Ela vem sendo vadia, já faz alguns dias Fechou minha calça de batom Esse fodido eu não sei quem são É que não dá pra andar com vacilão Sou sincero, sou mano, sincero, não Quero ideia, não, quero ideia, não Sou sincero, sou mano, sincero, não Quero ideia, não